Olá companheiros e companheiras, hoje completamos o centenário de Florestan Fernandes. O militante, socialista, também publicou vários textos e livros sobre a preocupação que ele tinha com a classe trabalhadora. Ele é de educador popular, político social e militante das causas sociais. Para nós, nesse dia, nós atingidos e atingidas, é muito importante que a gente tenha Florestan Fernandes como nossa inspiração e como um teórico que fundamenta e inspira o nosso movimento. Florestan Fernandes afirma em seu livro que para fazer a revolução é preciso termos compreendido perfeitamente a necessidade dela. E mais, é preciso que estejamos dispostos a morrer por ela. 100 anos de Florestan Fernandes, 100 anos de luta, história e resistência. O Florestan Fernandes costumava dizer que um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos. Então, que nesse dia nós possamos relembrar esse legado do Florestan Fernandes, esses pensamentos, para que nós possamos se educar cada vez mais, entender os desafios, para a gente transformar. Poderíamos passar muito tempo falando das obras, da contribuição, do pensamento de Florestan e da sua militância para o Brasil e para a luta política. Como a contribuição para desmistificar a chamada democracia racial no Brasil, trazendo o elemento de classe nesse debate. Realizar a leitura desse livro foi uma experiência bastante inspiradora, porque ele se encaixa perfeitamente na nossa conjuntura atual. Visto que a gente não está numa conjuntura política ruim, e isso é muito importante para a gente, como juventude, para estar entendendo o que é revolução. Para isso é preciso ser uma ampliação radical mesmo da consciência de todos os trabalhadores. Contra a ideia da força, a força das ideias. Para que a revolução tenha lugar, é necessário que os exploradores não possam viver e governar como antes. E somente quando os de baixo não querem mais, e os de cima não podem mais continuar a viver da antiga maneira, é somente então que a revolução pode triunfar. Para juntar mais gente e seguir em frente, para que nós cheguemos lá. Porque nós lutamos muito pelo nosso direito, mas vem ter os mais ricos, os mais fortes, e aí vai tirar o nosso direito, porque depois pode mais, tem mais poder. Então nós temos que limpar mais gente. Se está em dois, está fraco, um, três, quatro, para que nós cheguemos lá. Proletários de todos os países, o mundo vos pertence. E de revolução mundial. Florestan, infelizmente, nos deixou em 1995, mas seu legado ainda transcorre na veia de muitos militantes, das organizações sociais, das movimentos populares. E também dessa juventude que hoje luta por um acesso gratuito, por um acesso na universidade. Então é isso. Viva Florestan Fernandes e o seu legado continua. Florestan Fernandes e o seu legado continua.